bom dia bom dia a todos bom dia filhos e filhos de casa nova estamos aonde mais uma vez aqui em casa nova bahia hoje já conheci nascer do sol lindo aqui né mesmo com as nuvens é para que vocês possam estar vendo e matando a saudade aqui nós temos o antigo clube né pessoal danceteria né que hoje é um centro social é que faz parte da igreja e aqui nós temos o fórum para que vocês possam estar vendo bacana demais e aqui nós temos a praça de evento onde acontece a festa exterior assim vai temos um circo na cidade também ali nós temos a biblioteca que não sei se ainda é uma antiga biblioteca mas temos os outros passos correio ascendente social lá embaixo nós temos lá embaixo nós temos a igreja ea prefeitura aqui nós temos a praça de casa nova bahia a praça municipal principal de casa nova para que vocês possam estar vendo e matando a saudade casa nova nova cresceu bastante mas o centro não muda nada né então aí para vocês matar saudade um pouquinho dessa linda cidade casa nova bahia puja que é para acabar se inscreva no nosso canal acessa o sininho né e nos acompanhe aí para mais vídeos e aí